Pecônia, né? Não é pecônia, gente, porque é usada no pé. Se fosse na mão, ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que ele tá usando pra botar em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa pra quem vai filmar. Preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida, né? É rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo. Então tá o cacho coletado, separado e colocado das rasas pra ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção que depois vocês podem tentar sem problemas. Se você já tentou... Personal Trainer! Nó, que legal! Olha! 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 Quem faz isso não tem doença do coração! Tem não! Tchau!